O tabuleiro tem mais um que eu trouxe pra você sortear aí também. Ah, é? Dona! Obrigado, cara. E é, não é sortear, é concursar. Se tu falar sortear, o vagabundo vai me foder. Concursar, hein? O pessoal não pode sair da live pra concursar um tabuleiro. Ô, mas tu é grande demais, você é gêmeo, é isso? Isso. O que que significa isso? De verdade? Você tem que... Conquistar algumas... Tem que chegar numa pontuação. Que é tipo um ranking e conquistar três resultados específicos pra ter isso, né? Mas geralmente você passa através de outros títulos. É uma titulação que é pra sempre, é vitalício. Depois que você atinge Grandmaster, você pra sempre vai ser Grandmaster. Tem dois, três casos que perderam título por causa de trapaça. Ah, caralho. Só trapaça a inimiga nesse título. Só em casos extremos, assim. E que pontuação você precisa ter pra poder tentar cogitar o título de Grandmaster? Você tem que ter 2.500, mas isso no presencial. No presencial? É, nada a ver com online. Online eu não tenho título. Pode crer. O ranking do online é parecido com o do presencial? O cara que normalmente tem 2.500 no online vai ter também no presencial? Não, não. Depende aí do site, seja. Mas comparar com o chess.com, você vai ter uns 200, 300 pontos a mais no site. Entendeu? Mais ou menos. Em média. Porque tem gente que joga bem partidas mais longas, tem gente que vai jogar melhor as partidas mais rápidas, né? Então, depende daí. Entendi. E como foi o seu processo pra chegar em GM? Cara, foi... Eu consegui com 23 anos. Eu tinha conseguido o de mestre internacional, que é o que vem antes, com 18. E eu tava... É, 18. Eu tava subindo rápido, assim. Eu falei, agora vai ser moleza, né? Falei a grande mestre, né? E aí foram mais 5 anos, né? Porque 2.400 pra mestre internacional são 100 pontos até chegar lá. Que, assim, é bastante até, porque você vai mudando um pouco em cada competição, mas eu achei que ia chegar rápido, né? Mas aí foram 5 anos. E a gente tá falando de criançada que chega com 12, 13, né? Pode não, mas pera. Mas demorou 5 anos pra tu fazer 100 pontos, é isso? E, sim. Além disso, os resultados que a gente chama de normas. Que é... Você tem que ter um resultado muito acima do esperado. Uma competição internacional. Mas tem que ter 3 vezes esse resultado. Tu tinha o rating e demorou pra tirar a norma. Entendi. É, o rating eu consegui chegar antes, até, sim. Chegar uma vez ali, mesmo que caia, depois ele já considera que já teve... É, eu cheguei antes. Mas aí depois as normas eram depois, né? Ah, demorou a norma. Aí tá, aí essas normas aí... O que que é um resultado muito acima do esperado? É esculachar todo mundo rapidão? Como é que é? Não, não precisa ser rapidão. Pode ser... Pode ser lento. Mas tem que esculachar. É, tipo, a primeira... A última que eu fiz foi no campeonato na Romênia, que eram 10 jogos... E acho que eu fiz, tipo, 7 vitórias, um empate e duas derrotas, uma coisa assim, mais ou menos. Dentro daqueles adversários que eu enfrentei. Então, uma pontuação muito alta contra adversários que tenham titulação também, que sejam de outros países, né? Porque grande mestre internacional é o título. E estando... Você sempre esteve no Brasil ou você morava fora? Não, sempre morei no Brasil. E como que era participar dos campeonatos presenciais que você tem que ter pra ter o ranking estando no Brasil? Ah, a gente tem bastante competição aqui, mas geralmente você vai pra fora pra tentar esses títulos assim. Entendi. Porque aqui você tem competição pro ranqueamento internacional. Mas tem um certo limite. Aí pra você pegar esses títulos, quase sempre você tem que ir pra fora, jogar na Europa. Bancado por si mesmo? Por si mesmo, né? No começo é... Caralho, isso fica foda, né? É, a gente tava falando o que precisa pra ser muito bom no xadrez. Você precisa de muito apoio. Então esses garotos conseguem novos aí, tipo o próprio Carlsen. Virou de mais com 13 anos. A família deles se mudou. Eles são noruegueses. Acho que eles foram morar, não sei se foi na Espanha, em algum país. Mais pra central da Europa ali. Só por causa dele. Então pra ele virar grande mestre. Então as famílias se mudam, assim. Claro, isso foi um caso extremo. Mas assim, é muito investimento. O xadrez é um esporte muito simples de você jogar, barato. Você vai de um tabuleiro só de plástico. Pra jogar, mas... E de cérebro pra caralho. Pra brincar não. Pra brincar não. Mas pra você viver disso aqui, você precisa ser pica, né? Você tem que ter alguma qualidade que encaixa no xadrez. Tem diferentes tipos de inteligência que talvez você possa ter pra xadrez. Mas não é necessariamente todo mundo que joga, sei lá, bom em matemática, que é um mito que o pessoal fala bastante, né? Tem que ser super inteligente, né? Vocês não são bons em matemática? É, eu sou normal. Como que você era no colégio? Você era bom aluno? Era bom aluno, mas era um desempenho médio. Não era nada surpreendente, assim. O que que o pessoal mais... Desculpa. E é por isso que tu não é profissional. Pode ser. Não, não era. Era bom na escola ali, mas depois na faculdade eu já... Achei muito difícil matemática. Fui faculdade de matemática? Não, fiz administração. Tinha um pouquinho de matemática, mas no primeiro cálculo eu achei que era impossível já. Tava feliz com a matemática da escola. O que que a galera mais gosta do teu canal, assim, de assistir a análise? É o GM Sup ganhando do Magnus Carlson. Ó, tá por dentro. Ah, tá vendo? E lembrou do Sup ganhando do Magnus ainda. É.